Sejam bem-vindos para mais um vídeo, no vídeo de hoje vocês vão ver o motivo pelo qual nós viemos para Las Vegas. Está rolando em Las Vegas a maior feira de tecnologia do mundo e inovação. E quando eu falo tecnologia, não é apenas o novo celular que eles vão lançar. Não, tem coisas absurdas que vocês vão ver nesse vídeo e nos seguintes. Começando por uma coisa que me impressionou logo de cara, assim que eu entrei na feira, eu vi o stand da Bosch. Gente, já começou. Já tem bicicleta de voador ali, já tem besouro que solta água. Já tem bicicleta da Bosch, mano. Tem um carro todo aberto ali. De repente, eu olho para o lado e tem uma bicicleta da Bosch, que além de ser motorizada, é completamente smart. Um pouco mais para frente também tinha um esqueleto de um carro. Eu acho que a proposta ali era mostrar a tecnologia que pode ser empregada nos motores. Só que o intuito acabou sendo mais para chamar a atenção mesmo. Era a coisa que mais dava destaque no stand deles e foi uma boa impressão de quando a gente entrou no evento. E por falar em carros, esse foi um ponto muito abordado na feira. Porque os carros elétricos estão aí. Cada vez mais empresas vão trabalhar em fazer carros elétricos. Então, para poder iniciar a questão do carro elétrico, tinha três patinetes super irados. Olha só. Então, dá uma olhada nesse incrível patinete que está aqui. Olha esse patinete. Você pode ficar com o patinete e o tipo de carro, pode ser? Meu Deus, que carro é isso, né? Brincadeira, obviamente tinha um Bugatti ali no meio da feira e eu nunca tinha visto um Bugatti na vida real. Eu só tinha visto esse tipo de carro no GTA, mano. Tipo, incrível. Como que eles conseguiram botar isso lá dentro? Telas também foram um grande destaque na feira. Então, tinha uma marca de telas de TVs e painéis chamada Hisense. Que é uma marca que eu não conhecia. Uma marca que aparentemente está entrando com tudo nos Estados Unidos. Ali tem uma empresa de telas de televisão, ó. Chamada Hisense, que não está hypada no Brasil ainda. Mas olha o tamanho daquela tela dali. Olha o pessoal ali jogando CS. O pessoal ali jogando no console. Sério, gente. É só o começo. Tem muita coisa para explorar aqui. Muita coisa. Logo do outro lado, tinha uma sessão de realidade virtual onde você podia assistir um show de K-pop pessoalmente. Cara, está rolando um showzão ali, ó. Olha lá. Olha a galera do que brilhante. Just now, né? Estou achando que tem algo a ver aí com a criação de um universo em realidade virtual. Olha aquilo. Cinema. Tem só um show ali, ó, de K-pop. Ainda assim, eu não vi nenhum grande diferencial no quesito da tecnologia do óculos em si. Todos acabam sendo muito parecidos. Com a exceção da Sony, que anunciou o PlayStation VR 2, que vai ter telas em 4K. Vai ser 120 Hz, taxa de atualização HDR. E esse aparelho, eu tenho quase certeza que vai mudar a forma como nós vivemos a realidade virtual hoje. Tinha uma luva e um colete que te permitia sentir exatamente o que estava acontecendo. Então, se você levasse um tiro num jogo, obviamente você não ia sentir a dor do tiro, mas você sentiria a pressão naquele determinado ponto, te mostrando onde foi que você levou o tiro. Basicamente, é uma luva e um suit, sabe? Um colete que permite com que você sinta tudo o que acontece no mundo virtual. Então, se você está levantando um peso de academia, você consegue sentir você levantando peso. Se você está abraçando alguém, você consegue sentir abraçando alguém. Se você está fazendo carinho no gato, você consegue sentir o gato te arranhar. Mentira, isso não acontece. Você tem uma academia na sua casa completa com apenas uma luva ou um colete. Isso é muito surreal. Um pouco mais à frente, nós vimos uma espécie de montanha-russa de realidade virtual que tinha a simulação do banco se mexendo para cima e para baixo e também uma turbina. Na verdade, foram quatro turbinas e dava uma imersão muito maior. Dava uma sensação de velocidade, aquela agoniazinha. Quando você descia em um ponto, você sentia o friozinho na barriga. Parte disso é por conta da cadeira se mexendo, mas o vento impediu com que a gente ficasse, de certa forma, enjoado. O capacete era terrível. Era uma telinha bem pequenininha, parecia aquele cardboard que você coloca o celular. Você não tinha a sensação de imersão. Você estava olhando para uma tela na sua frente e você não conseguia visualizar onde você estava. É a mesma coisa que você colocar um binóculos, sabe? Então, você só vai ver aqueles dois pontos com uma barra preta, é bem esquisito mesmo e tirou grande parte do que poderia ter sido essa atração. Pouco mais à frente, nós chegamos na área de startups, que são pequenas empresas que estavam ali querendo mostrar os seus produtos inovadores e que, de fato, eram. Por exemplo, uma mesa, uma estação de trabalho que é completamente regulável, com suporte até quatro monitores, com um display screen no meio. A única questão é que esse é um projeto que ainda não é feito em larga escala, apenas por encomenda. Então, imagina-se que custa um rim. Eu não cheguei a procurar ou fazer um orçamento, mas eu tenho certeza que seria absurdo. Se eles entregassem no Brasil, seria um investimento que definitivamente eu ia considerar, porque foi muito legal ver a mesa subindo e descendo. Beleza, isso a gente também tem lá. Eu tenho uma mesa dessas. Mas a regulagem do monitor, do teclado, todo o encaixe ali e, principalmente, o design foi bastante impressionante. Por falar em startups e, mais uma vez, de realidade virtual, tinha uma empresa que estava mostrando uma pulseira. Ele funciona tipo um Mi Band ou um Apple Watch, que é uma pulseira que você coloca aqui. Ela capta o movimento dos seus dedos. Conforme você... dos seus dedos, do seu punho. Conforme você mexe a mão, o nervo que é ativado aqui é recebido pela pulseira e enviado para o computador. Então, com a pulseira, ele conseguia fazer assim e pegar, pinçar alguma coisa, pinçar uma toalha, alguma maçã. Obviamente, era uma tecnologia ainda bastante experimental. Ele estava nervoso, tinha muita gente em cima. Então, não foi tão perfeito quanto parecia ser. Os movimentos eram bem limitados. Ainda assim, é algo que eu gostaria muito de poder experimentar um dia, porque imagina só se a realidade virtual chegar ao ponto onde você não precisa de uma luva. mas só de uma pulseira para que todos os seus movimentos sejam detectados. Isso é bastante legal. Tinha um stand da Razer que não apresentava muita novidade visual, que você olhava e ficava... Uau! Que futuro! Que tecnológico! Com exceção de uma cadeira que eu achei muito bacana, que é uma cadeira que se mexe fazendo a simulação realmente de um jogo de corrida. Então, você está jogando, a cadeira está lá se mexendo de acordo com o movimento que o carro está fazendo. Além disso, eu acho que ainda não está disponível para o público, mas foi a principal grande inovação da Razer que eu vi destaque. Moleque, eles lançaram uma tecnologia bolada aqui, uma cadeira gamer. Caraca, dá até para sentar nela. Tinha um smart glass que era um óculos com uma tela, com um sistema, era algo nada chamativo. Vocês acham que esses óculos aqui serão uma tendência no futuro? O Google já tentou lançar um óculos parecido e acabou que não deu muito certo. Mas, pela apresentação... O Vuzix M40 tinha um foco em aplicações industriais e medicinais, então não é nada para o grande público se empolgar no momento. O que faz sentido, né? Porque você usar um óculos desse em um consultório ou em uma área de trabalho, faz muito mais sentido do que você usar no metrô, no meio da rua. Tinha uma televisão com uma borda redonda que ela virava para a horizontal e para a vertical. É um conceito legal, mas assim, para quê? Para assistir TikTok na TV da sala? Isso aí. Finalmente chegamos na área da Samsung. E a área da Samsung era uma área limitada, você precisava marcar ali para você conseguir entrar e acessar a área. E realmente tinham coisas inovadoras naquele lugar. Por exemplo, um robô doméstico. Aquele robôzinho ali, ele é um assistente. Ele pega o bagulho para você e te entrega na tua mão. Olha que coisa mais top. Ele, por exemplo, podia pegar uma lata de refrigerante para você, brincar com o teu cachorro, te receber toda vez que chegasse em casa, levar a louça para a pia, organizar suas compras e um monte de coisa que ele poderia fazer. O único problema foi que essa apresentação não rolou enquanto a gente estava lá. Então nós vimos o vídeo de apresentação e conseguimos ter uma ideia e também vimos que o robô estava no local. Ainda assim, não foi feita essa apresentação no momento que a gente estava lá. O que foi feito, porém, é uma apresentação de uma inteligência artificial como a Alexa ou a Siri, que interage completamente com os seus outros dispositivos smarts da Samsung. Então você chegava em casa e você falava, oi, esqueci o nome da inteligência. Você falava assim, sei lá, Jorge, como que está o clima hoje? Você falava, ah, está quente, está frio, etc. Tá, e o que está passando na TV? E aí ele saía do seu celular, ia para a sua TV e começava a falar com você da TV. E aí você ia falar, beleza, vamos para a cozinha. E ele saía da TV e ia para a tela da geladeira smart que tinha lá na cozinha. Então é uma coisa muito legal. Se você tiver todo o ecossistema Samsung, coisa que no Brasil já é difícil para telefone, smartwatch, etc., porque não é barato, necessariamente barato, imagina para a geladeira, para fogão, para TVs especiais. Eu acho que vai ser algo que vai demorar muito para chegar para a gente, para a nossa realidade brasileira. No stand da Samsung também tinha um acessório que fazia a mesma coisa que a TV que a gente tinha visto pouco tempo atrás fazia, que era gerar ela na horizontal e na vertical. Mas é a mesma coisa que eu digo. Depende muito da aplicação que você vai ter. Se eu fosse ultra milionário, eu teria uma tela dessas só para poder girar na vertical e botar um mangá em tela cheia enquanto eu ficava na banheira tomando uns drinks e falando assim, ó, passa, passa. Mas acho que não vai acontecer, não. Na parte de games, nós tivemos um painel do Neo QLED, que é uma tecnologia diferente para as TVs. Basicamente são pontos de LED menores, menores que permite você controlar o brilho dos pixels com mais precisão. É aquele velho ponto que todas as TVs sempre destacam. Sempre que muda uma tecnologia, você percebe isso em evidência, onde o preto fica mais preto. é uma experiência de AR de você estar dentro de um veículo. Cara, legal, hein? Aqui tem os smartphones, o Folders, o Flip, o ecossistema Galaxy, né? A gente fala tanto de ecossistema quando a gente fala de Apple, de Android. E o Galaxy tem o seu próprio ecossistema, que ele está todo montado. Então, o smartphone, o earbuds, o notebook. E o notebook, o que é isso? Coisa mais linda. Nossa, mas ele é muito lindo. Olha, ele é muito leve. O Tab 7. Legal pra caramba. Pena que a Samsung não gosta da gente. Também tinha todo um sistema do novo Smart Hub da Samsung. É um sistema que você vai poder conectar Google Stadia, Utomic e outros serviços de streaming pra poder jogar com a menor latência possível na sua TV. Então, aqui, ó. Discover, descubra os jogos populares, Samsung. Aqui você acessa os seus próprios consoles. Aqui você acessa os seus acessórios favoritos pra rodar vídeos e músicas. E esse ecossistema era o que estava sendo apresentado nessas novas TVs com resolução 8K. Eu senti problemas na visualização e vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. Se você olhar de pertinho ali, você consegue reparar ainda na questão do buffer, da qualidade do streaming. É uma resolução altíssima pra um serviço que ainda vai demorar um pouco até conseguir acessar a casa dos consumidores. Mas é legal. Essa aqui é uma feira que tem muito conceito, tem muita coisa nova. Então, dá pra gente dar uma colher de chá. Com esse sistema da Samsung, você pode fazer integração com os seus consoles que você já tem na sua casa. Mas eu não vi isso sendo aplicado ali na prática. Ainda assim, tudo que é smart envolve conexão, né? Você conectar o teu celular com o teu frigobar, com o teu ar-condicionado, com a tua TV, com o teu som. E com o teu fogão. Porque, por sinal, tínhamos um fogão smart no stand da Samsung, que você podia ver se ele estava ligado, se ele não estava. Você podia desligar ele pelo teu celular ou pelo assistente de voz da... O Bixby. Bixby é o nome do assistente de voz da Samsung. Agora eu vou apresentar pra vocês a panela Wi-Fi. Você cozinha o alimento por aplicativo. Mentira, gente. Só a panela normal mesmo. Também tinha uma geladeira smart que a gente viu, que era uma geladeira com uma tela gigante, onde você tinha notícias, receitas. Você conseguia registrar os itens que tinham dentro da tua geladeira. Inclusive, tinha uma câmera. Algumas câmeras, na verdade. Toda vez que você fechava a geladeira, ele tirava uma foto do que tinha dentro da geladeira pra que você soubesse. Então você conseguia ver o que tem dentro da geladeira sem você precisar abrir a geladeira. Vê se é mais prático abrir mesmo, né? E você também pode registrar as coisas que estão lá dentro. Conforme vai acabando, a geladeira vai te avisar. Isso é muito legal. Tinha outras coisas que eram legais de se assistir, mas que eu acho que na prática não acontece muito bem assim, que era a montagem de um Galaxy Z Flip. Então tinham dois braços ali, tirando a capinha do Galaxy Flip, colocando e tirando e colocando. Finalmente saímos do stand da Samsung e fomos pra um stand de drone, mas que apesar de ter drones que podem ser usados pelo público convencional, tem aplicações muito mais importantes. como um drone gigantesco, imenso mesmo, com câmera 4K que aguenta até duas horas de voo, chegando a 107 km por hora. E tem uns menores ali também. Também são gigantescos os controles. E pra finalizar, o stand da Sony. Ok, cheguei em casa. Com vários tipos de Playstation 5 diferentes. Várias cores que eu ainda não tinha visto. Achei lindo demais. Tinha todos os acessórios lá. O DualSense em todas as cores. Tinha o pulso, tinha a câmera. Todos os acessórios do Playstation 5 estavam lá. Mas, infelizmente, tem uma grande novidade no quesito tecnologia, como o Playstation VR 2, que eles já tinham anunciado no dia anterior. Porém, se você olhasse pro outro lado, você tinha mais coisas verdadeiramente impressionantes, que eram os carros elétricos da Sony. É muito lindo, velho. Cara, eu tenho vontade de morar nos Estados Unidos só pra poder ter acesso a esse tipo de coisa. Olha que sensacional, gente. Eu não cheguei a entrar no carro, mas o visual, os detalhes desse carro eram impressionantes. Foi uma das coisas mais bonitas que eu vi nessa feira. E com isso, encerramos o primeiro dia de CES 2022. E, espero que vocês tenham gostado. Sei que o vídeo ficou mais longo, mas pode ter certeza que tem muita coisa boa ainda por vir nos próximos dias. E, desculpem o improviso que eu tô gravando aqui no quarto do hotel, porque é o único lugar que a gente tem pra gravar nesse momento.